Bom dia filho, tudo bom? Filho, me dá essa camisa aí, como é que é? Me dá essa camisa aí filho, rapaz, olha, me dá essa camisa aí, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou te dar essa daqui ó, ô filho, o que é isso filho? Não precisa ficar com essa raiva toda filho, você vai querer essa daqui, rapaz, filho, eu vou te dar essa daqui ó, aqui ó, você quer essa? Ei filho, meu filho, quanta raiva, você vai não quer filho, essa daqui ó, esse aqui ó, você quer a do Flamengo né filho? Eu sei filho, eu sei, você quer a do Flamengo né filho? Muito bom, isso, você quer a do Flamengo né filho, isso, mas e se eu quiser te dar essa daqui? Hein? E essa daqui? Tá filho, tá bom, não vou dar não, não vou dar pra você, pronto. Aaaaaaah!